Uma nova remessa com 21 mil doses da vacina AstraZeneca chegou em Mato Grosso na manhã de quarta-feira no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde declarou, as novas doses das vacinas vão ser destinadas aos idosos acima de 80 anos e profissionais da saúde de outras áreas que não atuam na linha de frente contra a Covid-19. O Estado também deve receber mais 11 mil doses da vacina Coronavac, que serão utilizadas como primeira e segunda dose. A Secretaria afirma ainda que não tem previsão da data da chegada dessas doses da Coronavac ao Estado. Em relação às doses da Coronavac, será a quinta remessa que o Estado receberá. No entanto, conforme o Secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, os novos doses não serão suficientes para vacinar todos os idosos acima de 80 anos e não atingirá todos os trabalhadores da saúde. Em relação a essa situação, o gerente do Programa Estadual de Imunização reforça a chegada de novas doses da Coronavac. Essas doses que chegaram são para garantir a primeira dose, a vacina da AstraZeneca Oxford, da população das pessoas com 85 a 89 anos e um percentual das pessoas de 80 a 84 anos. E um saldo remanescente delas também será para fazer a imunização, a finalização dos profissionais de saúde ainda. Nós temos aí até o final dessa semana ainda receber as doses da vacina Coronavac, que também serão distribuídas juntamente para os municípios do Estado. As novas doses das vacinas serão encaminhadas e distribuídas aos polos regionais e depois repassadas aos municípios.